A principal diferença que nós este ano notamos foi que as pessoas começaram a vir mais cedo para a praia, porque também as condições meteorológicas permitiram, e procuraram sobretudo praias não vigiadas pela questão do distanciamento físico. E isso obviamente trouxe desafios acrescidos, nomeadamente mais intervenções em zonas não vigiadas, e o número total de intervenções também foi significativamente superior ao do ano passado. Tivemos cerca de mais 24 ocorrências, tivemos muito mais tempo em pré-posicionamento, porque como disse, começamos mais cedo em maio e saímos de cá no dia 30 de setembro, embora já tínhamos regressado por causa do evento do surf desde o passado dia 6, mas é facto que constatamos um maior número de ocorrências em zonas não vigiadas. Nós no início nem saberíamos se ia para a época valenara ou não, os colisionários estavam um bocado na indecisão, o município também estava a estudar o processo, eu também tinha a minha equipa meia motivada e meia desmotivada com tudo isto que tem acontecido, felizmente depois conseguimos reunir todas as situações e enquadrar tudo no mesmo objetivo, e a época valenara correu bem dentro dos parâmetros que nos é exigido. Nós este ano tivemos 10 pessoas retiradas efetivamente da água, como disse, o número total de intervenções foi cerca de 64 intervenções, mas prende-se com pequenos traumatismos na praia, picada de peixe-aranha, pessoas que se sentem indispostas, mas efetivamente, salvamentos na água, tivemos 10 salvamentos. Desses 10 salvamentos, há dois deles que efetivamente as vítimas já se encontravam numa situação muito degradada, em que o tempo de intervenção do dispositivo de salvamento aquático fez efetivamente a diferença na sua sobrevivência. Há ainda a destacar também uma situação de uma paragem cardiorrespiratória, que foi revertida com sucesso, com recuperação do estado de consciência ainda no local, e tudo isso também se deve à rápida intervenção e ao curto tempo de intervenção dos meios do dispositivo de salvamento aquático. A paragem cardiorrespiratória foi detectada por uma equipa na dos salvadores, de imediato assinou os meios do dispositivo de salvamento aquático, que não são um Moto4, têm um desfibrilhador automático externo, chegaram rapidamente ao local, desfibrilharam a senhora e quando chegou a equipa médica do INEM, a senhora já se encontrava consciente a falar. Nós estamos bem enquadrados, eu com a minha equipa nos salvadores no terreno, nas pés concessionadas, e eles a dar o apoio em praias não religiadas e sempre que nós os solicitamos eles vêm também em nosso auxílio e nós também estamos prontos para os ajudar, caso seja necessário. Os nadadores são prontos para tudo isso, para se ajudarem uns aos outros, porque se correr vidas no mar é muito complicado, quanto mais aparecer ajuda, melhor. É um balanço muito positivo, é o segundo ano de atividade do dispositivo de salvamento aquático, que foi contratado pelo município em 2019. A destacar este ano, registra-se quase o dobro de horas dos meios em pré-possinamento e um aumento significativo do número de ocorrências e isto também deriva, não só, como disse inicialmente, do facto das pessoas terem procurado áreas não vigiadas, mas também da maior interligação entre o dispositivo de assistência a banhistas na dos salvadores e o dispositivo de salamento aquático do Corpo Bombeiro.